Escrevendo esse livro, o que mais te chocou? Quem era o João de Deus antes de ser de Deus? Depois que o escândalo envolvendo o João de Deus veio à tona, qual foi a atitude da Xuxa, por exemplo? Adoro essa pergunta porque achei ela muito digna. Na sua investigação, o que você encontrou de padrão nos assédios do João de Deus? As vítimas te contaram como era esse momento de abuso? Tem relatos bem francos de pessoas que passaram por isso, de sobreviventes. Em março de 2019, você teve a oportunidade de se encontrar com o João de Deus. Como é que foi esse encontro? Você já conhecia ele antes desse encontro? Escrevendo esse livro aqui, que eu recomendo muito, vale muito a leitura, compre agora, acabando a entrevista. está nas livrarias virtuais e tem e-book. Tem, tem e-book, tem no site da editora e assim que voltarem a abrir as livrarias, estará lá também para quem não é muito da compra virtual. Olha, eu recomendo mesmo. Aliás, recomendo todos os livros do Chico, que são todos maravilhosos. Obrigado. O Chico, escrevendo esse livro, o que mais te chocou? Quais foram os fatos, ou as histórias que mais te chocaram, ou a apuração que mais te chocou? O que mais você ficou assustado? Meu Deus! Acho que eu tive dois grandes choques. Um deles foi quando eu encontrei uma pessoa que hoje em dia está aposentada, uma mulher que mora fora do Brasil e que trabalhou para casa há muito tempo e que admitiu que ela era contratada para fingir ser doente lá dentro. Então, ela chegava, muito jovem, ainda adolescente, isso anos 70, 80, comecinho dos anos 80. E colocavam ela numa cadeira de rodas sem ela precisar, daí ela ia lá e entrava na casa como se fosse uma visitante e no meio de todos os outros turistas, e o João ia lá e operava ela, ou riscava o olho dela, passava uma faca, essas cirurgias que ele dizia fazer. Ou jogava uma água fluidificada, a água que ele dizia ter colocado energia, ele chamava de água fluidificada nela, e ela fingia que ela voltava a andar. Então, era uma coisa bem milagre de filme, assim, uma pessoa paraplégica que levanta da cadeira e fala ela é um milagre. Então, quando eu descobri isso, para mim foi muito chocante, porque coloca em questão a cura, né? Porque o grande marketing dele era em cima da cura. E nunca tinha havido até então alguém que falasse, olha, era charlatanismo e eu fiz parte desse esquema de charlatanismo. Tinha vindo as denúncias dos crimes, ele foi considerado culpado pela justiça desses crimes, ou seja, a justiça considera que esses crimes, de fato, aconteceram e ele é um predador sexual, mas nunca tinha havido uma comprovação de charlatanismo lá dentro. E a partir do momento que você pega gente que trabalhou lá dentro falando, olha, eu fingi que estava doente para impressionar os outros, você leva numa nova esfera que é questionar esses ditos poderes, né? Que o país inteiro acreditou que ele tinha. E isso me chocou muito. E o que me chocou muito também era o medo que as pessoas de Abadiânia tinham, viviam com medo, assim. Foi uma mulher que começou a chorar, uma costureira também já aposentada, dos seus 60 e poucos anos. Medo do quê? Medo dele, medo dele, dos capangas. E ela me contou de quando um dos melhores amigos dela brigou com alguém da casa, porque a mulher dele tinha sido abusada dentro da casa, abusada sexualmente, e ele foi pescar e nunca mais voltou. Uau! E ninguém na cidade fala disso. As pessoas sumiam, assim? Puf! Sumiam. Sumiam. Ah, relato. E o que é bem difícil, porque são relatos não documentados, né? Eles nunca foram denunciados, nunca foram, mas eu acho muito impressionante e serve muito como, não é um crime comprovado, mas serve muito para ilustrar como era a cidade, né? Como funcionava a lógica da cidade. Então, tipo, não entra em conflito com ele, senão você desaparece e não acontece nada. E ninguém pode falar a respeito. Nossa, era uma cidade sem lei. Você imagina viver numa cidade dessas, assim, pequena, em que tem um coronel ali, que ele era um coronel e ninguém podia ficar contra. E onde estão esses corpos? A polícia civil desconfia, tem a informação de que tem corpos enterrados perto da casa, né? A casa de Dom Inácio fica no meio do cerrado, num lugar bem emo, que ainda é uma fazenda, assim, por mais que tenham criado 90 pousadas e hotéis ali perto, a casa fica no fim da cidade, assim, bem encostada com uma fazenda e tem um vale bonito, tem um rio, uma cachoeira e a polícia civil, até onde eu sei, no livro eu descrevo como eu acompanhei a polícia civil numa dessas buscas, mas está fazendo buscas por corpos ao redor da casa, de pessoas que morreram por ali. E quem era o João de Deus antes de ser de Deus? Quem era o João Teixeira de Faria? O que você descobriu? Era um filho de uma família muito disfuncional, ele é o filho mais novo de vários. O pai dele foi internado num manicômio quando ele era muito jovem, porque começou a recusar comida e só comia pasta de dente. E daí a mãe dele tinha que sustentar uma família grande, a mãe dele fazia de um tudo, assim, cozinhava pra funcionários de uma estrada de ferro que estava sendo aberta ali perto da região deles, teve uma pousada, uma época, só que ele não pôde, por exemplo, estudar. Ele é semi-analfabeto ou analfabeto até hoje porque ele não pôde ir pra escola porque ele precisava cozinhar pros irmãos que trabalhavam, precisava ajudar na casa. E daí virou um adolescente rebelde, saiu de casa muito cedo com seus 15, 16 anos e rodou o Brasil fazendo muita coisa, assim, foi pedreiro, foi alfaiate do exército, leu mão na Bahia e começou a aprender esses truques místicos quando ele fez essa peregrinação, essa viagem pelo Brasil inteiro e daí depois foi o que acabou dando fama pra ele, né? Foi garimpeiro também, que foi uma atividade que ele nunca deixou de lado. Mas o que deu a fama pra ele foram esses truques místicos que ele foi aprendendo com o tempo e depois fundou esse centro de misticismo, né? Porque a casa de Dom Inácio de Loyola não era espírita, não era católica, não era da Umbanda, não era de religião nenhuma. Era um centro místico mesmo. Você fala disso no livro. Ele não tinha uma religião? Não. Inclusive, ele mesmo sempre disse isso e as entidades espíritas nunca reconheceram a casa nem o trabalho dele, sempre quiseram distância. Então, ele tinha muita inspiração no Chico Xavier, que é uma figura notavelmente espírita, em outras, mas ele também incorporava elementos do budismo, elementos do catolicismo, tinha muito santo lá dentro. Ele fez um sarapatel ali de religiões e criou uma seita. Até por isso, o subtítulo do livro é da seita de João de Deus, porque não é uma coisa religiosa, era uma seita ao redor da figura dele. Ele era Deus lá dentro. Não é que existia uma coisa maior. Não. Ele era a única pessoa com poder lá dentro. Ele era a única pessoa que podia encostar nos fiéis. Ele era a única pessoa que dava as regras e dizia às pessoas o que elas podiam comer, o que não podiam, se podia transar, se não podia, o que podia vestir, o que não podia. Era um culto mesmo, era uma seita ao redor da figura dele, que por muito tempo foi confundida com o espiritismo, mas de maneira nenhuma é cardecista o espírito. Chico, quantas vítimas... Eu considero o João de Deus um abusador em série, né? Sim, sem dúvida. Ele é um abusador, um estuprador em série, né? Você considera assim também? Sim, porque está na casa das centenas. Da última vez que eu falei com o Ministério Público, eram 400 mulheres que tinham denunciado o crime. E isso você pega as que denunciaram. Imagina quantas não denunciaram, né? Quantas ainda não vieram ou não estão mais vivas ou não tiveram a coragem ou a condição psicológica de vir adiante com uma denúncia dessas. Nossa. Bom, e hoje como é que está a situação dele? Parece que ele está em prisão domiciliar. Teve uma reviravolta. Por causa da pandemia, do Covid-19, ele que estava preso num complexo prisional ali do lado de Goiânia foi para casa com uma tornozeleira. Ou seja, ele está em prisão domiciliar em casa, em Anápolis, numa casa bem grande que ele construiu ali. Então, mas me parece que ele foi condenado a 60 anos, em regime fechado. Estou errado ou não? Não, já somando é isso. Excede até isso, porque tem vários processos que estão sendo julgados. Se forem levados a cabo, ele não sai da cadeia, possivelmente, porque ele já está com 80 anos. Mas agora, por conta da pandemia, ele está num período domiciliar. E como as vítimas reagiram a isso? Foi muito difícil para elas. Eu estava falando com uma no momento que ela foi informada, a Ana Paula Santiago, que é uma mulher incrível, de uma força extraordinária, que me conta todo o período de abuso. Ela foi abusada por semanas por ele, porque ela foi para a Abadiânia com o pai dela. Estava com câncer terminal. O pai dela, uma figura muito grande do judiciário carioca. E eles se mudaram para a Abadiânia como última esperança de cura para o pai dela, que tinha esse câncer no cérebro. E o João de Deus falava para ela, se você não é ela mesma, ajoelhado aqui, né? Sim, ela mesma. E ele falava para ela, se você não fizer o que eu quero, seu pai vai morrer. Seu pai não vai sobreviver. E eu estava em contato com ela no momento que ela ficou sabendo que isso tinha acontecido. E é uma frustração gigantesca. Mas, nesse caso, é uma política pública. Não foi uma coisa feita só para ele, né? Milhares de detentos no Brasil receberam o mesmo tipo de tratamento. Então, acho que é diferente se ele tivesse sido inocentado ou se ele tivesse tido a pena dele atenuada. Foi um tratamento dado para grande parte da população carcerária. Então, acho que foi muito difícil para as pessoas ouvirem isso. Mas, ao mesmo tempo, não é personalizado. Não foi porque ele era ele. Mas as vítimas estão com medo dele solto? Eu acho que algumas pessoas têm cicatrizes que nunca vão cicatrizar. Que daí a questão não é nem ele estar preso ou estar solto. É um medo difuso, que é um trauma que... Ele pode estar morto ou pode estar vivo. É um trauma que acho que dificilmente vai baixar. Mas, medo da presença dele agora, já nessa idade, nesse estado de convalescência, eu não ouvi ninguém dizer. Porque acho que ele já... A onça morreu. É uma expressão que usam na cidade. Chamam ele de onça e falam que só estão fazendo selfie agora com a onça porque a onça morreu. E eu realmente acho que essa onça morreu. Essa onça não... Ele não frequenta mais a casa. A casa já não existe mais, quase. Então, acho que o esquema de abuso dificilmente seria reproduzido hoje em dia. Depois que o escândalo envolvendo o João de Deus veio à tona, qual foi a atitude da Xuxa, por exemplo? Eu adoro essa pergunta porque achei ela muito digna. Ela foi a única celebridade que veio a público se desculpar. E foi muito rápido. Foi num dia depois. Ainda estava muito empolvorosa. Um monte de famoso deletando foto com ele, fingindo que nunca aconteceu, deletando o tweet. E a Xuxa fez um vídeo e postou nas próprias redes sociais falando gente, desculpa, eu errei. Eu achei que esse cara fosse um cara legal. Eu errei. E eu acho isso de uma humanidade, de uma força e de uma honestidade que não se vê. E ela não era obrigada a fazer isso. Eu não imagino que alguém tenha dito para ela fazer isso. Eu realmente acho que ela se arrependeu de ter, de alguma maneira, chancelado esse cara. E foi lá e foi humano e falou, gente, eu errei. É bem humano, né? É bem honesto. É honesto. É admitir que você errou, sabe? Não acho que ninguém que tenha passado por lá estava mal intencionado, famoso ou não famoso. Ninguém. Ou pouquíssimas pessoas estavam de conduio com ele para esses crimes. Essas pessoas também não sabiam. Mas a partir do momento que você vai lá, endossa e fala, ele é um cara legal, venham aqui. Acho que cabe depois uma discussão. Cabe depois... Não sei nem se eu pedi desculpa, mas cabe não ignorar o fato, sabe? Porque muito famoso no Brasil e no mundo ignorou o fato e só fingiu que nunca foi para lá e apagou foto. A Oprah também teve uma atitude que foi... Ela falou sobre o assunto, né? Ela mandou uma nota falando que estava do lado de todas as mulheres e apagou o programa que ela tinha feito com ele. Então, esse programa não existe mais. Mas foram poucas as pessoas que lidaram com a acusação e falaram a respeito. Antes de continuar a minha entrevista com o jornalista e escritor Chico Felic, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou com tudo. Infelizmente, o Pingue Pong com Bonfá perdeu todos os seus apoiadores e patrocinadores. Para o programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha. É, eu estou passando o chapéu mesmo. Os endereços para vocês fazerem a doação estão aparecendo aí no seu vídeo ou você pode clicar na letra I, que aparece no canto direito superior da sua tela. É só clicar na letrinha I que vai direto para o site da campanha. Por gentileza, me ajudem. Ajudem a nossa campanha para o canal não acabar. Se você gosta das minhas perguntas, das minhas entrevistas e dos meus convidados, participe da campanha. E se você é um empresário poderoso, que tal patrocinar o meu programa com a sua marca e com o seu produto? Vamos conversar? Escreva para mim. umolhar.gmail.com umolhar.gmail.com Vou ter o maior prazer de conversar com você sobre isso. Na sua investigação, o que você encontrou de padrão nos assédios do João de Deus? Ele tinha um perfil preferencial de vítima e um modo de operação? Muito geralmente eram mulheres jovens e era muito sofisticado o modo de operação dele porque ele, de novo, brincava com a fé das pessoas. Então, era muito parecido com aquela frase que eu falei que ele falava com as pessoas quando elas passavam na frente do trono dele, da poltrona dele. Só que ele falava para essas pessoas o médium quer ver você depois dos trabalhos. Porque ele se dizia incorporado naquele momento. Então, teoricamente, era uma entidade que estava te falando aquilo, te passando aquele recado. E daí formava-se uma fila numa sala privativa que ele tinha pequenininha. Uma sala que era um escritóriozinho com um sofá e um banheirinho. E um armário com pedras preciosas e semi-preciosas. E daí fazia uma fila, geralmente só de mulher, e ele abusava das mulheres nesse momento. As vítimas te contaram como era esse momento de abuso? Tem relatos bem francos de pessoas que passaram por isso, de sobreviventes, e que narram uma escalada, assim, que começava apalpando e começava colocando a mão dele em lugares que elas não tinham permitido, não estavam esperando. Daí fazia com que elas manuseassem a genitália dele. E depois... Não é que ele fazia uma vez só. Se ele tivesse oportunidade, ele chegava a abusar da mesma mulher dezenas de vezes, meses seguidos. E... Ele ia aumentando o teor dos abusos. Até que, no momento, chegava no estupro e até que, no momento, de acordo com as pessoas que falaram, funcionava assim. Você considera ele também um pedófilo? É um assunto inconclusivo. Acho que a justiça ainda vai chegar, mas existem relatos de adolescentes e pré-adolescentes. Inclusive, uma pessoa com quem ele casou diz que... Ela, a própria pessoa, diz que ele começou a chamá-la para ir no quartinho do médium quando ela tinha 13 anos, 12, 13 anos, mas ela não ia. Então, existem algumas evidências, mas daí a justiça vai... Em alguns desses processos estão envolvidos menores de idade e a justiça vai julgar. Em março de 2019, você teve a oportunidade de se encontrar com o João de Deus. Como é que foi esse encontro? E como foi esse encontro? Onde foi? Como você conseguiu esse encontro? Você teve medo? Eu sabia todos os detalhes. Claro. Eu estava ali já há por ano, estava no meu terceiro, quarto mês de apuração do livro, de investigação, e tinha períodos em que ele era transferido para um hospital em Goiânia, porque os médicos que ele contratava passavam uns laudos dizendo que ele não estava bem o suficiente para ficar na penitenciária, na cadeia. E daí eu fiquei sabendo que naquele período que eu estava em Goiás, eu estava em Goiânia, ele ia estar no Instituto Neurológico, que é um dos melhores hospitais da cidade. E eu falei, por que não tentar? E entrei pela porta do pronto-socorro do hospital e ninguém me barrou. E eu simplesmente subi para a UTI, que é onde ele ficava. E, claro, o coração palpitando, achando que eu fosse ser parado a qualquer momento. Ninguém me barrou, ninguém falou nada. Eu simplesmente subi. E eu cheguei na UTI, ele estava lá em prisão hospitalar, em detenção hospitalar, só que ele estava completamente dopado. Então, foi uma vitória enorme chegar até esse homem que não dá entrevista. Eu já, nas primeiras semanas, entendi que ele não ia dar entrevista. Os advogados não falam, ninguém fala, a tática dele é o silêncio. Só que daí, quando eu chego na presença dele, ele está mais para lá do que para cá. Ele não fala coisa com coisa, ele está inconsciente. Então, foi uma frustraçãozinha para o jornalista, foi uma frustraçãozinha. Mas, a história se escreveu sem ele. Acho que o silêncio que ele queria impor é o silêncio que talvez eu tenha conseguido romper com esse livro, porque o silêncio só beneficia a ele. Não falar sobre isso, só beneficia a ele. A única pessoa que ganha é ele. Mas, então foi um grande encontro, ao mesmo tempo, uma grande vitória e uma grande derrota. Você já conhecia ele antes desse encontro? Nada. Eu quase fui para a Badiane uma vez que tive um problema de saúde, porque meu pai queria que eu fosse, mas não era do meu universo. Eu conhecia muito pouco, inclusive, para mim. Foi um processo de investigação para mim mesmo também, porque eu desconhecia completamente esse universo. Não sou de assuntos místicos, nunca foi minha praia. Me fala desse episódio, desse problema de saúde, se você quiser, óbvio, né? Claro, não, não tem problema nenhum. Eu tenho um problema no coração, um problema de ritmo, que ninguém sabe exatamente de onde vem. Eu já tive que operar o coração duas vezes por causa dele. Uau! Muito jovem, descobriu muito jovem, fiquei no UTI um tempo ali, porque meu coração ficou maluco, batendo 400 batimentos por minuto, e ninguém conseguia fazer parar. Uau! E daí, quando você com 20 e poucos anos ouve, você vai ter que operar o coração, é impactante, né? É uma coisa pesada, você não espera. Se bem que acho que doença a gente nunca espera, né? Não. Mas, e daí meu pai falou, não, vamos antes que passar no João de Deus. E eu nunca tinha cogitado, ah, não, antes de fazer a cirurgia. E minha mãe, e eles são separados, minha mãe falou, de jeito nenhum, e eu não fui. E eu operei o coração e estou bem, e felizmente, não passei por Abadiani antes disso. E é verdade que você, antes de escrever este livro, que está aqui na minha mão, quando a editora te sugeriu, você recusou? É verdade. A mais absoluta verdade. Eu estava escrevendo a biografia da Elk Maravilha, que era uma pessoa que, por quem eu nutria uma admiração, e Ricardo Ivânia também é um livro de pessoas que eu admirava, sabe? De pessoas que eu achava grandes. e daí sair de uma apuração de uma investigação de alguém que você acha notável e você acha nobre, por mais que sejam personagens complexos, para ir para alguém que tinha acabado de ser descoberto um dos maiores criminosos do Brasil contemporâneo, eu falei, ah, será? Talvez não seja muito a minha. E também por essa questão de eu não ser místico. Eu nunca trafeguei nesse universo, não tenho desenvoltura, não tenho... Só que daí a editora, muito espertamente, me convidou para ir para Abadiani. Ela falou, ó, toma uma passagem, vai para lá, só ver, sem compromisso nenhum, só vai lá ver se você não quer, não tem um livro lá dentro, qualquer livro. E eu cheguei lá e eu fiquei enlouquecido, porque aquele lugar é uma maluquice. era conhecido como Deus Neilândia, Disneylândia de Deus ali na cidade e faz todo sentido ser a Deus Neilândia porque era um monte de... Era uma bolha de riqueza no meio do Cerrado, sabe? No meio de uma região super pobre do Brasil tinha um monte de gringa rica fazendo spa e massagem e todo mundo é poliglota e açaí orgânico. E quando eu vi a cidade eu falei, caramba! E percebi que a cidade estava morrendo, né? Porque eu cheguei lá, tinha acabado de acontecer as denúncias. Daí eu falei, caramba, eu preciso escrever sobre essa cidade, não sobre o homem João Teixeira de Faria ou João de Deus, eu preciso escrever sobre a cidade. Tanto que acho que o livro é mais um perfil da cidade nos 40 anos do que propriamente dele. Aí você mudou de ideia e falou, então tem livro, tem história. Temos. E foi na minha primeira primeira tarde lá. Meu olho brilhou e eu falei, danou, vou ter que escrever sobre. Você está gostando da minha entrevista com o jornalista e escritor Chico Felice? Não acabou! Você acha que o João de Deus curou alguém de alguma coisa durante esses 40 anos de atendimento ou ele sempre foi um charlatão? Ainda tem gente que acredita que ele é inocente? Teve gente que fez parte dos crimes do João de Deus e resolveu falar com você? Teve. Isso me surpreende muito porque por muito tempo, por meses e meses, as pessoas todas negavam. Foi o maior desafio da sua carreira escrever esse livro? Foi. Inclusive, teve uma noite lá que eu não consegui dormir porque eu me senti intimidado e um pouco ameaçado de morte. Você teve medo de escrever esse livro aqui ao longo da sua apuração e da sua... Acontecendo coisas estranhas? E aí E aí